vai vai olha li 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 peguei peguei tem mais um cover ali vai vai aí pegou timplay isso aqui maluco timplay fala galera beleza sejam bem vindos aqui ao primeiro vídeo de gta online do canal estamos aqui em um mata-mata em equipe esteem deathmatch pra matar os caras né a vai meio óbvio né o cara lá black cat já está se exaltando pegando um carro eu tô aqui com essa minha personagem e eu acho que eu vou apostar na pistola deixa eu ver qual pistola tem mais qual arma que eu tenho o caralho 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 ó ó ele tá bem armado aí tá vendo ele ali men zero tension se eu tivesse uma granada caralho o cara aqui nossa que mentira eu dei um tiro nele ele tava de colete tem que apertar o ar rapidinho pra ele pra ele dar respawn vai 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 tá beleza não vou me exaltar agora deixa eu pegar aqui essa smg vamos lá vamos lá vamos lá estão aqui por perto hein acho que eu tô fazendo muito barulho ó cara aqui ó mano aqui ae pegamos matamos olha ali eu acho que a gente tem que apertar a gente vamos vamos apertar aqui ó o analógico pra ele andar nossa tava ali escondido não vi eu não sei se você sabe mas quando você olha no mapa tem um tem um circulozinho azul que fica em volta aquilo ali é o barulho que você tá fazendo e quando você faz muito barulho você aparece no radar né tem gente ali ó aí ó pegamos 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 foi vou subir aqui em cima lá lá tá vendo gente lá só que ele me viu vamos ver vamos ficar aqui por causa que o cara esteja ali aqui ele saiu da mansão não sei se tem como sair da mansão nossa o cara o que é isso aqui ah o cara saiu do jogo nossa que que tenso beleza cara eu gostei eu gostei desse estádio aqui muito legal essa fase olha lá eles estão atletando eles estão atletando lá atrás da mansão então vamos ficar aqui no camper ó bem de boas ó deixa eu só pegar aqui pegar esse equipamento aqui essa arma aqui beleza isso aqui é muito stealth cara isso que eu gosto disso opa ó o cara tá lá em cima ó o cara tá lá em cima vamos ver vamos fazer um negócio para enganar eles ó eu vou tirar eu vou tirar o colete da vista ó fica até mais legal né e para eles acharem que eu tô sem colete atirar direto no meu corpo entendeu então enquanto eles estão atirando no meu corpo eu tô vivo de boas beleza beleza acho que vamos ruxar opa ó a treta tá rolando lá atrás da casa essa arma aqui ela não faz tanto dano quanto a pistola mas pelo fato dela atirar rápido né tá vamos no stealth vai vai opa o cara tá ali ó tá ali embaixo opa tem um aqui também ó pegamos 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 ele ó o cara aqui puta que pariu tava de shot igual se não te fosse a shot que eu pegava esse cara hein beleza do respawn aí damos beleza ó o cara lá ó ó ó ó ó ó ó vai 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 ele não tá me nossa é meu amigo cara nossa como souber nossa eu dei a localização opa pegaram meu amigo tu agacha aqui não 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 agacha agacha aqui não agacha aqui puta que pariu tava ali atrás beleza vou dar vou dar respawn rápido vai vai carrega carrega aí cara eu tô sinceramente essa é a primeira vez que eu tô me divertindo no GTA Online que bom né porque eu tô me divertindo no vídeo vai 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 pulo 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 vai será que vai fazer a volta tomara que ninguém pega pelo lado aqui olha ali puta que pariu tava no cover tava no cover vamos 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 sequência de mortes beleza ó o cara lá em cima pegamos tamo no mapa vamos dar uma corridinha aqui vamos de boa pula ae moleque ó o cara lá o cara lá o cara aqui sabe que eles tão me vendo acho que não hein ae vai vai pegamos ganhamos a reputação vamos se mocar aqui aqui de novo vem 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 cara eu tô gostando cara eu gostei muito desse estágio aqui velho eu nunca vim aqui na campanha também opa apareceu perto tomou beleza eu acho que eles já sabem que eu tô aqui então não é muito bom eu continuar usando essa estratégia vamos lá vamos lá a gente ganhou um bônus de sequência de mortes que eu acho que dá mais ponto e por isso que a tela fica assim não é erro de edição não aqui tem um acho que ele não pula ah a igreja tá aberta eu tô muito em campo aberto cara eu vou morrer olha aqui o cantinho legal esse aqui tem gente aqui? não vamos ficar com a shotgun aqui né puta que pariu nossa cara cheguei a tomar um susto se a gente tivesse atirado antes com a shotgun vamos lá vamos lá olha o cara vai aparecer aqui opa o black cat pegou ele pra nossa opa olha o cara lá olha o cara lá pegamos 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 o cara aqui vai vir aqui dá o cover rápido cara em comparação do que era o 3 deathmatch e deathmatch no GTA 4 velho nossa tá demais principalmente a trilha sonora cara olha o cara aqui nossa me detonou na hora cara eu tinha até me esquecido que tinha aquele cara ali velho beleza vamos correr o negócio o negócio ia ficar tenso se eu tivesse aqui com com uma K47 uma M16 aí sim o negócio ia ficar louco opa nossa que susto me deu vai 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 te liga te liga te liga não dá mole vai 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 olha ali 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 peguei peguei tem mais um no cover ali vai vai ae pegou team play isso aqui maluco team play tem uma caixa de vida ali ai nossa morri morri e matei morri e matei pelo menos beleza vou pegar essa colete aqui olha o cara ali ae tem essa você está zoando eu estou zoando o cara porque eu acho que eu estou dando muita kill seguida nele ali 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 puta que pariu ae cara cara eu tenho eu tenho muita sorte de não ser acostumado a usar mira automática cara daí eu quando eu miro na pessoa eu já miro automaticamente na cabeça isso é uma das vantagens que eu tenho eu acho o cara lá pega 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 ah não rolou não rolou ô cara aqui será que ele me viu pô eu dei tiro pra caralho vai 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 aparece aparece vai vai ai dá cover pum da droga vai 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 dá respawn dá respawn e o tempo já acabou já eu acho ae vencemos objetivo terminar com mais vítimas do que mortes ae moleque olha a grana muito bom ae moleque então pessoal vocês devem ter gostado desse vídeo valeu e falou morgens vende vende e drugs lá and e e e é